salve salve galera começando mais um vídeo hoje eu vim num lugar que o youtube me recomendou como assim Zuza? galera o youtube me recomendou a casa desse maluco aqui olha é o Cadu do canal Cadu Channel fala aí mano o youtube que recomendou o seu vídeo aqui aquele vídeo que você postou da casa de 150 anos essa casa aqui tem 150 anos e a gente falou resolvemos que nós vamos pescar aqui do lado tem um rio né riozão aqui do lado e nós vamos pescar aí para ver o que acontece e conhecer um pouquinho aqui mais aqui da do canal dele e aí a gente vai trocando ideia aí beleza? solta a vinheta aí rapidão e daqui a pouco nós já voltamos valeu e aí Cadu? e aí mano? bora bora, pescar? hoje você vai pegar o maior pescoço da sua vida mano é da hora o lugar aqui né? top top pô olha a gente vai pescar ali mano? lá no mato lá lá no mato cara rapaz que paisagem top hein velho ali já é o rio ali já é o rio você já deu uma limpada lá colocou a ceva é mesmo tá no jeito é só pescar agora beleza beleza então vamos lá tá tudo preparado as trai aí ele também vai filmar fazer um vídeo aí pessoal aí vocês fica na descrição aí o link do canal dele lá vocês vai lá faz uma visita eu tenho certeza aí que o pessoal deixa eu virar a câmera aqui mano certeza aí que o pessoal aí que curte o canal aí do Zuzoyama vai curtir o canal dele também porque é mais ou menos a mesma pegada né? ele vai filmar aí o interior aqui do Japão que ele tá fazendo e tem muita coisa aqui pra você filmar né? muito trabalho muito trabalho pra fazer né? da hora eu tava vendo seus vídeos aí reformando as casas aos poucos tá da hora chique demais achei top o barzinho seu lá hein velho vamos vamos lá o que que tem pra beber? você bebe né? bebe um pouco é tá bom então mano da hora água tem água tem então vambora então vamo lá pessoal ó aqui é o caminho aqui é o caminho tá ligado? tá ligado? tá ligado? na verdade eu queria um lugar assim mais isolado caramba mano mais isolado que isso é impossível velho ó pessoal vou dar uma virada aqui pra vocês verem como que é isolado a casa dele ó só tem a casa dele ali velho cê é louco aqui ó resta tudo mato rapaz é mesmo caramba a casa dos meus amigos vizinhos aqui é de 80 ou 90 anos ah então é da hora né cara cada história que os caras contam velho hum os caras falam o que velho? ah eles voltam na época do samurai mas só que na época da aqui não tinha carro era cavalo tá ligado? é mesmo mano caramba aqui no japão tinha cavalo? é carroça tá ligado? carroça é? carroça com carroça charrete 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 sei lá como é que fala mano caramba ô da onde você é do Brasil velho? sou de Rio Holândia interior de São Paulo Rio Holândia em visa tem Minas por isso que o meu ah calma ó vamos entrar aí ó dando a entrada aí pessoal ó não é aqui não? é aqui é aqui mesmo eu vou entrar na frente aqui hein pessoal ó beleza aqui é onde vai pescar aqui diz que pega de tudo ó deixou até as cadeiras mesmo aqui olha eu trouxe o motosserra lá mano eu trouxe? opa mas vai encerrar esse negócio aqui oxi eu trouxe o motosserra que eu ganhei do do Fábio Zuc porque ele tava falando que tem essa árvore caída aqui não vai dar um jeito nesse negócio aqui hoje velho valeu Fábio Zuc olha aí ó caramba não afundou? não afundou nada tá boiando velho tá boiando? aí ó aqui que é o lugar da peça vamos ver aqui que não vai pescar aqui pessoal vambora ó olha velho aqui é o cara faz cuidado esse da frente aí tá? é? ó o lugar que eu falei nos dedos que eu tava meio cabreiro não é de boa sabe nadar? mais ou menos mais ou menos aí é aqui que não vai pescar beleza? que vão pescar na verdade nós veio trocar ideia né? parece? não mano é fundo pra caralho aqui fi ah não mano aqui é fundo hein ah caramba esse aqui é só ceva esse aqui é a ceva é a ceva mas a ceva zoada mas pesadona o bagulho tá boiando ainda velho fura ela aí pessoal já tá tudo preparado no esquema aqui tá ligado? ó ó a isca que nós vamos usar mano esse aqui é isca é filhote de abelha né? é e aí tá o rapaz aqui o pescador aqui o cadu vou te ensinar tudo o jeito de rascar as canas ai caramba vamos que vamos mano já tá tudo no jeito já agora é só rapaz pra lançar aqui vai ser meio problema né? é meio complicado hein? mas tá bom vamos tentar aí lançar tem que cortar essa arva aí pô ó peixe pulando lá sério? é pô peixão já deu um pulo lá velho hã? é mano peixe tá pulando aí doido pra comer que eu mostrei a isca aqui pra eles né? eles foram opa já tá querendo vir buscar calma que nós vai até vocês aí peixe hehehe ai caramba vamos que vamos esse é um milho aqui também vamos ver se vai dar certo qual que é esse milho aí? sei lá velho o milho que eu comprei eu não sei se é milho por metade vai pegar o que? carpa? carpa e aquele corodai né? é o black bass? não corodai é aquele aquele que parece um esse aqui ó ah não sei como é que fala no Brasil ah é mano então vambora vamo que vamo legal velho meu Deus vamo lá vamo lá vamo lá o Cadu disse que vai vamo lá o Cadu disse que vai ué cadê o ué mas já caiu a isca você colocou? eu coloquei e caiu velho vamo lá Cadu lança esse negócio aí que eu quero ver mano vamo ali no cantinho vamo lá vai vamo aí rapaz aí vamo no lançamento aí que isso é louco mano vamo aí pessoal o Cadu pescou um mas ele nem sabia também ó ó ó ó olha o tamanho da chumbada que ele tá usando que peixe que é esse aí? que peixe será que é esse aí? é um lambarizinho japonês vai ser raia né? raia? deixa eu pegar o deixa eu pegar o negócio aí ó o pescador vamo pra lá então? então ele não vai mudar de acampamento aqui? vamo embora mano vamo lá 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 caramba vamo lá 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 Nossa senhora, o Cadu vai arremessar aí, eita, vai lá, eita, rapaz do céu, olha, eu consertei que quando nós voltar, essas duas horas vai estar tudo lá para cima, aqui tem um outro lugar aqui também, que o Cadu falou que dá para piscar, onde que é, rapaz, ainda bem que eu peguei essa bota emprestada, velho, se não ia moiar tudo, meu, aqui é mais da hora, filho, aqui é um campão aberto, mano, né, tufão que veio aqui, caramba, você mostrou no seu vídeo, né, caramba, aqui é da hora, aqui é melhor que lá, velho, aí pessoal, Tá errado, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aí, vamos ver aí, olha onde estou, o Cadu, você tem um vídeo lá, mano, que você explica lá, é, como que a pessoa consegue, consegue, a casa do jeito que você conseguiu, né, é através da, o japonês fala, aqui é banco, né, aqui é casa desocupada, aí você vai na prefeitura, você consegue, é, aí eu liguei, mas só que, essa aí é que estava mais bonitinha, né, mas então, feia, feia, você tem que reformar bem, cara, Ah, tá, aí, se a pessoa não liga para isso, tá ligado, aí já, mas é só para alugar ou para vender, para comprar também? É, ambos, né, ah, é, no caso, quando eu entrei, eu conversei com ele, se ele vendia para mim, futuramente, aí ele falou assim, não, moro um, uns cinco anos, mais ou menos, depois, se você quiser, a gente pode negociar, né, Ah, que da hora, hein, na verdade, ele não está botando fé que eu ia ficar, morar aqui no interior, né, Ah, é, mano, pô, então está, está tudo, tudo explicado no seu vídeo lá, tá, tá, eu vou deixar o link aí, pessoal, na, na descrição desse, desse vídeo aí que ele fez, É, aí ele vai explicar lá, o pessoal aí que mora aqui no Japão, ou, que tem a curiosidade de saber aí, é, querer comprar ou alugar uma casa, é, particular, no caso, seria, né, é, direto com o dono, isso, aí a prefeitura apresenta, aí vocês vai lá, tá ligado, vai lá e, Lembrando que isso aí tem mais no interior, tem mais no interior, é, mais no interior que isso acontece, né, Aumentar a população, é, beleza, então, valeu, Pessoal, é, já é sete horas da manhã, A gente já mudou de três vezes de lugar, E, Peguemos dois peixes até agora, Fala aí, Cadu, Dois, do tamanho, já, Dois peixão, Aqui é o melhor lugar, fala aí, Pô, aqui pra, pra você trocar ideia é o melhor lugar, dá pra você sentar, né, ó, Trocar aquela ideia, E aí, Cadu? Não é não, mano, Cadu vai fazer uns vídeos, Faltou, hein, cara, Cadu vai fazer vídeo do que, Cadu? Hoje? É, hoje você vai fazer, vai, Você solta quantos vídeos? Dois vídeos por semana? Dois vídeos por semana, Pô, da hora, mano, É mais relacionado a, Do dia a dia, né, Hum, Ô, Cadu, você, Tava conversando com você, Você falou que, Que mora aqui em Cane, Quanto tempo mesmo? Cane, rapaz, E a outra, Não, não, Mas você, Você era lá do Tramém, Não era? É, Mas morava em Minocampo, Ah, sim, Mas você morou lá quanto tempo? Dois mil e um, Até, Dois anos atrás, Caramba, mano, Você morou o maior tempo, né? O maior tempo, né? Esse, A gente já se trombou, Véi, Vários lugares, Não é possível? O Fábio também, né? Ah, Então, Na verdade, Teve várias, Várias épocas, Né, Esse Ultraman, Pra quem não sabe, Tipo, Falar, O que é Ultraman? Ultraman é um game que tinha lá na cidade que a gente mora, né? Hoje ele foi demolido, Eu vou ver se eu coloco a foto dele aqui, Bem aqui no cantinho aqui, Aí era um game center que as molecadas se reuniam lá, né, velho? Dançava. Brincava, dançava, Saia várias tretas, Várias brigas lá, né? E... É, então, Então, Mas é a molecada, né, mano? Mas era da hora, O lugar é um ponto que Os brasileiros se encontravam e E dali que formavam as amizades, né? Só que eu não lembro de você, não, mano. Nem eu, né? Eu acho que era tudo diferente, né? É que ele tem 50, 50 anos, 50 anos, né, velho? 52. 52. Ele, eu tenho 36 anos, 33, 6, 5? Eu? 35. Tá com 35, Eu tenho 43, né, mano? Então, uma diferença É muito grande, Quando eu tinha 18 anos, Você tava aqui, mano? Você tinha 10. 43 anos. Não parece, Eu sou um novão assim, Mas é, mano. Você sabe que você tem 43? Eu vou fazer 44, velho. Caralho, mano. É, pô, pô. Mas eu acho que você tinha 52. É, mano, Todo mundo fala a mesma coisa. Eu falo, ô, mano, 70, eu pensei que você tinha uns 70. Mas é, mano, É isso aí. Então é porque é época diferente, né? Então o pessoal, É um pessoal diferente. Eu frequentava lá quando eu tinha 15, 16. Eu também frequentava, Não sei se eu tinha 15, 16. Mas isso aí era em 92. Não, 94, 95. 94 eu não tinha nem chegado no Brasil. É, então. No Japão. Não tinha nem chegado. É, foi época diferente. Mas eu tô... Eu tô uns 27. 27 já? 27, 30 anos quase. Primeiro anos 30 anos. É, 30 anos, pô. Caralho. Vai tempo. Pô, e é bacana, né, cara? Pô, hoje em dia o pessoal tá tudo casado. E é isso aí. Olha, pescar, peixe que é bom. Ô, depois o que que dá pra nós filmar, hein, mano? Vamos lá no bairro lá? Vamos lá, ele que falou que tem um barzinho lá na casa dele, lá. Nós vamos filmar o barzinho. Foi sua esposa que reformou, né? Foi. Ficou bonito. É o nome dela, né? Ficou bonito lá, hein, rapaz. Ficou da hora, da hora demais, mano. Top lá, hein, mano? É, ficou bacana. Só falta um ar-condicionado. Ah, no inverno não precisa, né? Não precisa. Mas tá bom, mano. E aí, e os vizinhos aqui? É tudo de boa? Tudo de boa. Você vê, é ser violino. É, então, né? Mó de boa. Chiozinho veio. Eu sempre vim pra gente pescar aqui do lado. Ó, da hora. Mas aqui dá pra... Ah, mano, aqui é pescar. É só passar tempo mesmo, né? É, cara. Pra quem gosta é da hora, né, mano? É. Eu curto ficar assim de boa, sabia? Aqui é ser da hora você trazer uma churrasqueira. É. Cervejinha. Aí é top, hein, ô, né? Pô, velho, é sano. Isso aí esquece, tá pesquisando. Não esquece, pô. Não, que isso. No inverno aqui é lindo, cara. Muito bonito. No inverno? Fica aquela névoa, né? Não, é... Como é que fala? Não tem mato, né? Ah, é, né? Nós fomos tudo aqui assim. Fica só paisagem. E muda, né, velho? Eu acho aqui, eu acho da hora, velho. Que é essa parte aqui, ó. Deixa eu até mostrar pro pessoal aqui. Ó, tá vendo essa parte da água aqui, pessoal? Ó, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Essa parte da água aqui, quando é inverno, isso aqui fica com aquela névoa. É tipo vapor. Fica tudo fumaça, parece, né? Fica da hora, hein. Eu acho da hora. Na época do marmato. É, né? Hum, é isso mesmo. É mesmo, é verdade. Você filmou, né? Hum. É isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui. Cadu. A gente veio aqui na casa dele aqui. Só que nem deu pra filmar muita coisa, né? Não, mano. Mas tá bom, vamos ver aí. Eu vim aqui, vou apresentar o canal dele aqui pra vocês, tá ligado? Aí vai tá no final aí. Vai tá na descrição também. Vai ter uma bolinha aqui de inscrição. Então vocês clica lá. Visita o canal dele aí. Canal bacana. Acabou a bateria. Eita, nóis. Acabou não. Canal bacana, da hora. E o pessoal aí que curte aí o canal do Zuzo Yama tem certeza que vai curtir o canal dele aí também. É, mano. Mais ou menos. Mesma pegada, né? Mesma pegada. A abertura aí, no interior. Uns dois vídeos por semana. Mais ou menos isso aí. É, mano. Dois vídeos. Você tem dia certo pra soltar ou não? Cara, normalmente eu solto segunda e sexta. Ah, segunda e sexta. Mais ou menos igual eu. Beleza. Então é isso aí. Vocês vão lá, visitam lá. Se inscreva lá e dá aquela moral pra nós aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.